Vamos então a mais análises a respeito dessa movimentação que envolve pesquisas para exploração de petróleo na margem equatorial. Luiz Felipe Dávila, apesar dessa manifestação da AGU, que vai ao encontro dos anseios do governo, dos anseios do Ministério de Minas e Energia, o Ibama ainda precisa se manifestar a respeito disso. Mas ontem o presidente falou a respeito disso de forma não muito oficial, não falou em nome do órgão, dizendo que todas as análises técnicas do órgão vão continuar sendo feitas, apesar desse parecer da AGU. O que você espera aqui de conclusão para essa situação? Como isso vai terminar? Olha, Lívia, o importante é não ter uma discussão política de um assunto absolutamente técnico. O problema nesse governo é que tudo é politizado. E aí nós perdemos a essência de uma discussão técnica. A foz da Amazônia já vem sendo explorada em termos de petróleo, inclusive pelos países vizinhos, as Guianas. Então, é importante entender o potencial desta região. O Brasil tem que ter uma pauta comprometida com a sustentabilidade. Então, mesmo que tenha exploração de petróleo nesse lugar, tem que saber como é que vai usar o Reut desses petróleos para avançar com essa agenda do carbono zero. Segunda coisa, é uma agenda que, se for possível fazer uma exploração sustentável, como a Petrobras costuma fazer, principalmente em águas profundas, isso pode dar um royalty, ou seja, receita na veia do tamanho do estado do Rio de Janeiro para os estados do norte do Brasil. E terceiro, que assegura o Brasil nessa transição energética, garantindo a produção de gás para as termoelétricas. Nós acabamos de passar por um apagão. E uma das coisas que causou o apagão é nós não termos termoelétricas, que, na verdade, funcionam como geradores, para ser acionado em momentos em que há uma sobrecarga, como aconteceu recentemente. Então, é importante para a transição energética, é importante para a geração de receita, renda, investimento e emprego na região norte do Brasil, e é importante para a transição energética do país. Portanto, é um assunto que tem que ser tratado tecnicamente e não politicamente. Agora, Beraldo, será que vai ser um assunto tratado tecnicamente? E é uma polêmica muito grande, né? Que deve aumentar, deve se ampliar nos próximos meses. Tiago, você tem muita ideologia nessa discussão, né? Agora, a gente tem que ser pragmático. O fato é que existe uma riqueza ali a ser extraída, a exploração de petróleo envolve risco, sim, em qualquer lugar do mundo é assim, Só que hoje também, a tecnologia avançou muito para que você possa minimizar eventuais problemas nesse processo de exploração que possam acontecer. Vira e mexe acontece um acidente, sim, só que você tem formas de reagir, de minimizar o impacto que isso tem. E, claro, a experiência vai ensinando, vai tornando cada vez mais difícil você ter um acidente de grandes proporções. Só que o Brasil não pode ficar sentado olhando, por exemplo, a guiana francesa fazer a exploração do petróleo e nós aqui chupando dentro de uma questão ideológica. Como o Dávila falou, a região norte precisa do dinheiro que está ali submerso com esse petróleo para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ser mais independente, ter uma infraestrutura decente e levar uma vida melhor para as pessoas que muitas vezes estão ali em situação precária. O Amapá é um exemplo disso, um Estado que tem uma riqueza enorme, mas que ainda hoje sofre com problemas elementares. Não podemos mais tolerar isso no Brasil. Então, é preciso ter pragmatismo para lidar com essa situação. Que venha a um parecer técnico, feito para que se tenha conhecimento de eventuais riscos ambientais, mas que isso não sirva simplesmente de um documento de discurso para impedir o progresso e a geração de riqueza na região.